Olá meus amores, meus queridos lindos, a Renatinha está aqui hoje altamente online, falando direto do Supergirls Portuários Stadium, olha só, Santos, São Paulo. Renatinha está aqui com a Camille, ela da equipe, que no top categoria 60kg, da equipe desses caras, Elite, chega princesinha e sai mendiga, como diz a musiquinha. Renatinha, meus amores, você pergunta para a Renatinha online, por que a Camille venceu esse combate, por que ela superou a adversária dela? Eu diria que, segura a Pet Bontiu, que boa de clichia igual ela, tem não carinha, é isso mesmo, você que está ouvindo a gente, quer desafiar, ela está aqui pronta para te pegar, até rimou. Camille, que isso cara, é Pet Bontiu ou boa? É isso. É Pet Bontiu, né? Sim. Conta para a Renatinha, isso é uma estratégia, aconteceu, é o que você já tem de forte, como na Kimoay, deixa eu ouvir um pouco de você, o seu parecer, vai. É isso mesmo, eu gosto muito do esporte de Muay Thai, é uma sonha de ser atleta profissional, né, do Muay Thai, é isso, né, é isso. Só a Renatinha perguntar para você, no preparo de vocês, no Suncon, nos Leitian, você pensava assim, Renatinha, eu quero dar um show de clinch, ou não? O clinch foi algo que aconteceu aqui no jogo, foi o que propiciou para que isso acontecesse, eu quero saber dos bastidores, quem é você como na Kimoay, é isso mesmo? Ou é mão que você é excelente? Me fala sobre isso, deixa eu ouvir o seu jogo, vai, sua estratégia? É clinch mesmo, chute, altos, tip, e é isso, só clinch mesmo, tip, chute, altos. É tipo se colocar você num liquidificador, bate, tá tudo, se tudo tem um pouquinho, é mais ou menos uma vitamina de atleta, de naqu flaws? Sim, exatamente. Tipo pegar o naquim, lápis, e você se define nisso? Sim. Profe, embora ela tenha toda essa vitamina aí que a gente está brincando, mas tecnicamente falando, é o clinch mesmo que o bicho pegou com ela, Fai? Sim, a Camille é esse verdadeiro furacão, igual ela mesmo falou, porém o clinch dela é predominante e essencial para ela ter vitórias nessa luta e nas demais, com certeza. Profe, na sua visão profissional, primeiro, segundo, terceiro round, qual round que ela teve excelência, cara, que ela, ai, descansou você como córner, ou não rolou isso, ou rolou demais, ou todo o tempo todo, deixa eu te ouvir, vai. Essa luta, nós nos divertimos a luta toda, né? Camille foi bem no primeiro, no segundo, no terceiro, dominou todos os rounds, porém no segundo round, ela simplesmente massacrou o adversário no cruz. Massacrou? Foi um massacre. Rapaz, você concorda com essas palavras do Cru? Absolutamente. Você também é massacrado nos treinos dela? Todo dia, o joelho dela fura de verdade. Paz, e aí minha querida, você, aonde fica a sua participação aí, para que ela pudesse vencer esse combate, vai. Na preparação dela, onde eu pude ajudar ela a chegar, onde ela chegou hoje. Ou seja, Renatinha, meio que saco de pancada, para aguentar o tranco, para hoje ela está aqui com essa medalha, é isso? E levar a vitória para casa. É por isso que a Renatinha falou, não é um atleta que ganha, é a equipe toda. Se não fossem vocês, chega para cá. Se não fossem vocês, não seria assim, não é verdade? Sim. Precisava que cada um pudesse contribuir um pouquinho aí nos bastidores, no Sunco, nos Leitian, para que ela pudesse estar aqui hoje, vitoriosa. Se a Renatinha perguntar para você hoje, que garota te desafia, o que você me diria? Ela tem que ter que perfil? Renatinha, ela tem que ser forte, ela tem que ter gás, ela tem que ser homem, um armate, ela tem que... Qual a característica teria essa atleta? Renatinha, quer ouvir o seu psycho agora, vai. Tem que conversar inteligente. Tem que ser mais corajosa que eu, né? Por quê? Oi? Por quê? Eu acho que isso é o melhor, né? Agora ficou doce. E essa luta nem era na categoria dela. Ela luta era 55, a luta caiu na quinta, aí a gente aceitou essa luta nos 60 quilos, que é o peso dela em off, normal, 60 quilos. Rapaz, olha só, só as fofocas chegando depois. Meus amores, domingou, e você ganhou. A Renatinha viu que vocês são bons de porrada. Agora eu quero saber se vocês são bons de pulmão. Vou deixar o microfone aqui. Pra que vocês possam arrebentar esses portuários. Falando bem alto o nome da equipe de vocês. Pra todo mundo aqui no canal do YouTube assistindo, ouvir a gente. Um, dois e... Fui! Fui, meus amores!